E aí Ei, espera aí O que? Quem disse isso? Espera aí, você está cansado de ficar Se cascando a banana Com uma mulher que não tem nada a ver com a sua? Hein? Como assim, voz do além? Vou explicar uma coisa a você Você é casado E você está vendo outra mulher Pelada, não pode isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser Então preste atenção Vou dar uma dica pra você Em vez de você ficar descascando a banana Uma mulher de cabelo rosa Você poderia muito bem Estar descascando a banana Vendo uma mulher de cabelo roxo Hã? Como assim? É, eu vou lhes mostrar agora Fique vendo Nossa, que legal Saeko Dating Simulator O melhor jogo que você vai jogar na sua vida Só que não, mas ele é uma beleza Então Se você ama namorar uma garota No meio do apocalipse zumbi Essa é a sua chance Não esquece de baixar Na game de outro Saeko Dating Simulator Você não vai se arrepender Assim como Ria's Dating Simulator Ela vai te deixar bem mansa E também Com medo Ha 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 Não deixem Saeko triste Para sempre Senão você será um monstro Saeko Dating Simulator Disponível agora para Windows Só para Windows Yeah Português E aí E aí E aí E aí